Fala meu povo! Superfest na área, começando mais um vídeo galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, eu sou o Igor e hoje estamos dando um rolete Civic aqui e eu estou recebendo algumas perguntas a respeito do desempenho do Civic no modo S, que eu chamo de esporte, que eu imagino que esse S aqui é de esporte, não vejo outra nomenclatura para esse S, mas vamos fazer um teste hoje de como é que eu desempenho do carro no S e dependendo, a gente usa até as borboletas aqui de troca de marcha. Galera, seguinte, antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal para dar aquela força, estamos quase batendo aí os 7 mil inscritos e você me ajuda demais se você puder se inscrever, é muito importante a sua inscrição, cada um que se inscreve, eu fico muito grato, de verdade mesmo, eu faço questão de cada um de você que está aqui no canal, perfeito? Bom, estamos aqui com o Civicão, né? Lembrando que a gente vai sempre respeitar os limites das vias, né? Uma vez que a gente tem que tomar cuidado quanto a isso aí. Bom, nesse momento, nós estamos aqui com o câmbio no D e o A ligado. Vou pôr no S o câmbio e vou deixar o A ligado. Aí se eu ver alguma coisa assim que possa interferir, eu desligo o A, mas acho que não vai ser necessário, que a gente também não vai correr demais. Bom, vamos lá. Ó, pé fundo, ó. Nossa, já muda bem, hein? Já muda bastante. Só na saída ali já dá para perceber que mudou bastante. Quer ver, ó? Eu vou, aqui ó, vou pôr no D, vou pôr no D e vou colocar, e vou dar um pé fundo aqui para vocês verem. Quer ver? Ó, no D o câmbio, tá? Mesma coisa, ar ligado, mexi em nada. Agora vamos lá. Pé fundo. Ele demorou mais a chegar no... Ele demorou mais para chegar no final ali, nos 7 mil giros. Vamos voltar para o S aqui. Bom, galera, é o que eu falei para vocês. Está meio movimentado aqui, mas é... Você pode ficar tranquilo que não estou fazendo nada de... Igual eu falei, os limites das vias aqui estão sendo respeitados. Até porque não tem tempo, né, para esticar demais o carro, né? Ó lá, ó. Pé fundo. Ó. Nossa, o carro fica gostoso, hein? Nu. Eu nunca tinha acelerado ele assim no S, não. Fica top. Ó, e ele fica arisco, ó. Ele trabalha com giro alto. Ó, retomado, ó. Que top, velho. Só que aí o consumo vai lá embaixo, né? Deixa eu até colocar aqui na tela do consumo. Olha lá. 4,5 já. Lembrando que ele está no etanol. E para quem está chegando agora, galera, esse é um Civic 1.8 2013, tá? Esse motor tem 140 cavalos no etanol e a gente está abastecido no etanol, na gasolina. É um pouquinho a menos aí, mas para todo caso, nesse caso aqui nós estamos no etanol. Vou andando devagarzinho aqui para dar um espaçozinho para esses carros da frente aqui abrirem espaço. Aí, ó, aqui, ó. Vamos desligar o ar? Vamos fazer o teste. Ah, desliguei o ar. Beleza? Pé fundo. Ó. Pé lá embaixo. Ó. Ah, moleque. Anda, hein? É, galera, o negocinho anda, viu? A retomada. Pô, ele fica muito mais esperto na retomada do modo esporte. Muito mais esperto. É incrível. Aí, ó. Agora vamos usar aqui o... As alavancas aqui, os pedal shifts. A lata de quarta. Voltar à terceira. Deixa um radar aqui. Segunda. Segunda. Vamos ver. Retomada de segunda no radar. Ó. Pé fundo. Toma, marcha. É isso aí. Engraçado. Parece que ele... Gostei mais do modo S, viu? No manual aqui. Eu não gostei muito, não. Achei que ele andou mais no S. Sei lá. Deixa eu desligar o controle de tração pra ver se vai mudar alguma coisa. Aí, ó. Desliguei o controle de tração. Né? E... Agora vão com o controle de tração desligado no modo S. Achei que ia estar mais vazio que hoje a pista. Ó. Ó, vou ligar esse ó um pouquinho aqui até o trânsito liberar. Porque tá... Tô derretendo aqui já. No S, tá dando a impressão que, tipo assim, ele segura mais o giro, sabe? O giro fica mais lá em cima. Aí, no... A retomada dele é bem melhor. Pé fundo, ó. Ó, com o controle de tração desligado, senti que ele foi mais leve, sabe? Parece que o controle fica... Eu não sei explicar. Parece que o controle fica, tipo assim... Sabe quando você já viu jogador de futebol fazendo aqui esse treino? Correndo, só com elástico? Sei lá. Ó, o Fox me podando aqui, ó, pela direita. O cara tá com pressa. Ó. O carrinho anda até legal, galera. Não tenho o costume de dar pé fundo assim, mas... Interessante, vai me surpreender. Eu achei que ia ser pior, sinceramente. Achei que ia ser pior. Mas ele de alta, ele tá até andando bem. Aí. E... Vou fazer uma retorna aqui. Esse retorna aqui é bem perigoso. Tem que ficar esperto aqui. Aí, ó. Pé fundo. Interessante. Esse carro... Ó, sabe o que eu fico pensando? Esse carro com... Sem o abafador lá de trás deve ficar... Deve dar um barulhinho legal. Que ele... Ele tem um... Ele... Sei lá. Eu acho que deve ficar bom esse... Esse carro sem o abafador. Cara, eu tô incrível. O que mais me impressionou aqui foi com a retomada. Olha só. Eu tô só encostando o pé. Ele tá... Olha só. Ele já tá dando... A frente tá meio que levantando assim, sabe? Assim. Claro que... Guardadas as devidas proporções, né, galera? Vocês estão me entendendo. Não tô falando que isso aqui é um... É um esportivo, não. É só assim. Comparado com ele no D... Nossa, ele fica muito mais manso no D. É incrível. A estradinha 1.8 me empodando aí, ó. Dá um pé fundo aqui, ó. Ai, o cara da estrada me atrapalha, ó. Mas o problema do... Do carro... Do carro aspirado é esse aí, galera, ó. Ele custa pra embalar, entendeu? O bom do carro turbo é isso. Que embaixo ele já tem um torque muito bom. Então ele já embala bem mais fácil. Ó. É isso aí, galera. Nossa, teste aí. Nunca tinha... Pra ser sincero, se eu usei esse modo esporte duas vezes, foi muito. É porque eu falo. Esse carro aqui não foi feito pra correr, né? Então, assim... Mas como vocês estavam querendo ver o modo esporte, eu falei... Ah, vou fazer o teste, né? Até bom que eu fique sabendo se dá muita diferença mesmo. Aí, ó. É isso aí. É isso aí. Bom, agora... Vou estar... Encerrado o modo soviético. Voltar pro D. É... Eu vou manter esse controle de tração desligado. Manter esse controle de tração desligado pra ver se... Pra ver o que que... Se vai mudar alguma coisa. Mas olha só como que ele fica bem mais... Nu! Olha só pra você ver. Como é que ele fica bem mais lento no... No D. É incrível. Mas é isso aí. Bacana demais. Olha o Civic ali. Achei que era SI, mas não é não. Top, 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 top. Cara, é... Realmente, galera, muda, muda, sim, consideravelmente a tocada... Olha o cavalo no meio da estrada, bicho. Acho que é isso. Muda consideravelmente a tocada num S, tá? Muda. Assim... Eu não sei se vocês conseguiram ver através do vídeo, né? Mas, assim... A postura do carro muda totalmente. Podem acreditar que realmente faz diferença, sim. Tá? Bom, meus queridos. É isso, né? Eu acho que deu pra vocês... Querem aí... Mais um... Mais um teste aqui com o silicão da massa, né? É... Essa câmera, na cabeça, ela... Faz um buraco aqui no meio do cabelo. Mas, enfim, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? De coração mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Temos vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, todo dia é conteúdo. Todo, todo, todo dia. Sempre conteúdo diferenciado. Buscando algo diferente. Buscando conteúdo cada vez mais próximo do cotidiano de você. Perfeito? Então, se inscreve aí se não for inscrito. Dessa força, dessa oportunidade pra gente. Deixa o like aí também pra ajudar. E deixa seu comentário aí sobre o que você achou do desempenho do Civic no modo S. Fechou? Tamo junto. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Abraço. Valeu!